Toinho chega na banca de frutas de Mookie e pergunta Quanto que tá a melancia? Mookie responde Dez reais por quê? Toinho disse Me dá duas pesadas? De repente apareceu Senhor Zé do Bigode Mookie menino levado A palavra do Senhor diz Que devemos amar ao próximo como a nós mesmos Como que você trata as pessoas assim? Com tanta falta de educação E ainda quer vender as frutas? E o Senhor Zé do Bigode Fez em que Mookie e Toinho Fizessem as pazes E o final dessa história É um final feliz Eba! Uhul! Oi gente! Oi gente lindias e lindias do meu canal Com... Como vocês? Mas primeiro, antes de tudo Solta a vinheta! Deixa eu te fazer uma pergunta Você já se inscreveu no canal? Apertou o sininho? Compartilhou com todo mundo? Então faça tudo isso! Vamos esperar! Vamos esperar! Eu tenho certeza que você já deixou né gente? Então, bora pro vídeo! Pessoal, a gente está com mais um Masterchef Júnior Profissionais Gente, hoje o tanto esperado Comida Light Gente, faz quanto tempo que eu não gravo vídeo? Ontem... Eu postei de um hoje né gente? Ontem, é ontem Faz mó tempão que eu não falo de Masterchef Júnior aqui no canal né gente? E hoje viemos com Comida Light Então gente, agora bora... É aqui por baixo Você... Aqui na pitinha Pode tirar? Por exemplo, um pouquinho Aí, você tira o plástico Gente, e essa piada não foi a que vi na internet Foi o meu tio João que contou pra gente Gente, a primeira vez que ele me contou eu não entendi Eu fiquei tipo... Aí depois que eu fui lembrar Puf, puf Aí, eu entendi Levou duas pesadas Gente, eu estou dando spoiler Se você não sabe, pode voltar aí no vídeo que eu não vou falar mais não Ó Zip na boca Mas então, bora logo né gente? Gente, vem duas panelas Uma rosa e uma amarela Também vem uma tábua de cortar Bem bonitinha, né gente? Bem colorida e chamativa Veio Pera aí gente Vem um fogãozinho Também bem chamativo É bonitinho o fogão É bonitinho o fogão Pera aí gente Tem umas três Gente, veio duas jarrinhas De suco Isso aqui pra mim é uma jarrinha né gente? Por causa do biquíni Ou uma chaleira e uma jarra E aqui veio gente Uma faquinha amarela e vermelho Bem bonitinha também né? Parece até que tem manteiga aqui desse lado Vocês estão vendo? Até que está passando manteiga né? Veio uma maçã Nossa, um verde gente Bem gostoso né? Veio também uma laranja Veio também uma cenoura Esse eu também gosto muito de cenoura Veio um morango Hum, a fruta que eu mais gosto E gente, veio a fruta que a minha mãe mais gosta Melancia Hum, deu água na boca agora Gente, vamos ver se tem alguma coisa de baixo? Não E eu vou deixar aqui pra ficar mais altinho Na hora que eu for guardar Gente, veio muita coisa Gente, agora vamos cortar pra gente ver Como que é dentro né gente? Se é igualzinho a melancia Nossa gente, parece muito Gente, parece muito melancia Tem até os caros Isso daqui se chama velcro E ó E se junta de novo Bem legal Bem bonita também por fora e por dentro Bem detalhada que eu fiz Vamos ver a cenoura Será que cenoura tem semente gente? Hum, não sei Não sei Mas vamos cortar pra ver Quem gosta de cenoura aí? Aqui Gente, é porque ela tava fazendo lugar mais que ela cola de novo Vem também com velcro e ela tô laranjinha dentro E a cenoura é o normal né gente? Vamos ver no morão Hum, delícia Vamos cortar E gente, é de brincadeira Essa soquinha não corta, tá? De verdade Morão Como todo morão Só vermelhinho dentro Bem gostoso né gente? E a fruta que eu mais gosto é morão de lupa Aqui estamos agora com a laranja gente O cheirinho está ótimo Será que vai estar doce? Sei não hein? Vamos cortar pra ver então como que é dentro Ai que bonitinho Eu vou chupar pra ver Tá azedinha que só hein? Hum Tá azedinha hein gente? Melhor não comprar na banca do Mokei não Porque essa daqui tá azedinha que só hein? Vamos lá lá E agora a maçã verde O que gostar que é branco? O que é por dentro? Branco? Vermelho? Não sei Vamos ver É vermelho Gente, cara que esse é branco Ou eu tô enganada? É branco não é? Escreva nos comentários se é branco ou é vermelho por dentro gente Pra mim é branco É o cadocinho ó Aquele cadocinho ó Nossa, esse fogãozinho gente é muito bonito E mexe aqui Bem bonitinho E bem detalhado também Gente, como eu já mostrei Muito bonitinho a papai Tá passando no pão assim ó Passa manteiga no pão Agora eu vou comer Agora, gente como eu já mostrei a jarra são normais Eu acho que é um bule e uma jarra Pra mim eu vou considerar como um bule e uma jarra E vamos ver se abre Abre Vamos ver essa? Também abre Vem uma frigideira pra fritar Ai ovo gente, hum deliciou E aqui vou fazer uma macarronada deliciosa Ou também outra coisa né Bem bonitinha também Bem bonitinha também Bolo Mas precisa de farinha né gente Mais um de laranja E aí ia sair bem Um de cenoura pro chocolate Mas é melhor eu parar de falar Porque senão vai ficar uma fome aqui E não pode ficar com fome não Então agora eu vou finalizar Então queridos Fiquem papai do céu Até o próximo vídeo Tchau Beijos Tchau Tchau